Vai cair, vai chover Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de vento aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de vento aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de vento aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Jesus Cristo está aqui querendo te abençoar Basta apenas confiar que a bênção vai chegar Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de bênção aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de bênção aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Pare agora de sofrer, pare agora de chorar Erga a cabeça agora e adore a Jeová Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de bênção aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de bênção aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Para poder receber, basta apenas alugar Pois Jesus está contigo e sua vitória vai chegar Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de bênção aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar Uma chuva de bênção aqui nesse lugar Vai cair, vai chover, vai derramar O mistério é de fogo aqui nesse lugar Obrigado.